Olá estudantes da primeira série, nesse vídeo vamos falar sobre panfleto. Então o panfleto que aqui está é de uma campanha de saúde masculina de crianças e adolescentes de até 15 anos e observe que ele tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então você pode perceber na linguagem não verbal nós temos por exemplo o carrinho, o ursinho, alguns direcionamentos já desse tipo de texto. Além de ser uma peça publicitária, o panfleto tem a finalidade do que? De persuadir o leitor a comprar um produto, a se engajar numa campanha. Então a presença da linguagem verbal e não verbal numa estrutura que é composta por textos, frases, frases argumentativas e a variedade linguística adequada refere-se ao público leitor. Então a imagem e tudo do panfleto é direcionado para aquele público específico. Este exemplo de panfleto mostra para nós o que? A metalinguagem. Você lembra da metalinguagem? É a linguagem explicando a própria linguagem. Um filme falando sobre cinema, o uso do dicionário, quando você pesquisa uma palavra, vou lá, pesquisar um significado. Então é a linguagem explicando a própria linguagem. E aqui nós temos um panfleto para divulgar panfletos. Então ele divulga que sua empresa precisa de destaque, projetos, logomarcas, etc. Então solicita um orçamento. Perceba que aqui era um muro e quando ele mostra a janela, ele abre um leque de possibilidades e cores. Então essa metalinguagem mostrada de modo verbal e não verbal, o panfleto, explicando o panfleto e aqui através das imagens, a gente já observa como é o panfleto. Então são imagens vivas, observando aqui, imagens bem vivas, o que mais? Títulos, letras grandes e chamativas, diagramas e diagramação fácil de entender e ao mesmo tempo não podem ser grandes nem muito pequenos. Então veja, aqui está bem equilibrado. Ele colocou inclusive em branco para chamar a atenção os serviços que a empresa vai oferecer. O modo imperativo é utilizado na linguagem, por quê? Porque você vai ter aí a função apelativa. Com isso, esses panfletos usam, ó, linguagem, acolhimento, explicação. Então, quando eu quero dar mais ênfase nisso, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o modo imperativo. Então, compre, use, faça. E esse modo do panfleto, né, tem objetivo qual? De convencer alguém a aderir a uma campanha, a comprar um produto. O modo imperativo é muito usado também em manuais, cartazes, textos religiosos, dentre outros. Quem nunca pegou um manual, né, e leu lá? Agora, ligue o aparelho, gire o seletor. Então, você já lembra aí quais são as ordens, né, as orientações que o modo imperativo. O modo imperativo, ele já começa na segunda pessoa, porque eu não posso dar ordem a mim mesma. Então, eu já começo falando, compre. Compre quem? Compre a tu, compre você, compremos nós. Eu não tenho a primeira pessoa. E eu tenho o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Características? Colocar a informação que você considera mais importante no início do panfleto. Apostar em imagens de alta qualidade. Listar os diferenciais dos seus produtos e serviços. E muito cuidado com o contraste de cores, né? De repente, você quer inovar e acaba transformando o teu panfleto numa alegoria de escola de samba. Não dá. Então, você tem que ter o público leitor em mente, né? Esse público. Qual é a melhor cor? Qual é a melhor forma de colocar o panfleto? Neste vídeo, falamos sobre panfleto. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.